Como é que é bom para vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso bairro. Desagrovaram com a vossa personalidade do costume. Vosso favorito pá, pras menas. Ele tá solteiro, tá solteiro? Solteirão. De boa? Solteirinha, solteirão. Ok. Estamos aqui a comer umas gomas e, como vocês pediram nos comentários, vamos reagir o liviano. Eu ainda não ouvi a matéria, não sei como é que o som tá. Também ouvi bastante, mas ainda não ouvi o... Tipo, eu não ouvi mesmo o som mesmo tipo... Mas já saiu algum tempo, né? É. Já achou. Mas estamos aí a tempo ainda. Estamos a tempo ainda. Bora. Eu acho que... Vietinho. Vietinho. É sempre o Vietinho. Por que é o Vietinho? É Pivete, tipo... Vietinho, Pivete. Ah! Por isso quem tá lá embaixo ainda respeita a nossa conquista. Olha comigo, vida é do bando mano. Olha pra mim, que eu consegui. Tudo isso teve um comércio. Tô trabalhando pra o teu governo. Calma atrás só do tinguero. Tá sempre esse flowzinho, né? Da-da-da-da-da. Mesma seda, passeio na pena. Tá bem vermelho, essa porra acelera. Lembro que eu tava no bico. Eu sou a porra de um nego que frio tá merda. Porra da pista de barca, tu sabe que o bonde não deixa na renda. Mano, o Vietinho. A violência é só o psicopata, eu tô tipo os homens da caverna. O crime, eu conheço, pensa a matéria. Na TV eu passei na matéria. Na matéria, a escola eu reprovei na matéria. Não tem deixo espelos na régua. Curte alinhado o perfume. Portado o coração gelado na venda da pedra. Me senti igual psicopata, correndo sempre até a armenta. Por que que ele diz na escola eu reprovei na matéria? Acho que ele era mau aluno, deve ser isso. Ah, ah. Reprovei na matéria, só que na vida. Sei lá, pensava que tinha um significado mais intuitivo. Acho eu, tô falando, mas não tenho certeza. Mas eu não sei o que é que... Eu sei bem essa matéria, o quê? Tipo assim, eu sei bem o que que eu tô fazendo. Exato, tipo, meu corre, eu tô ligado. Eu conheço bem essa matéria. Ah, ok, ok, mete, mete, mete. Descrito. Hum, 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 hum. Se ela é bandida, eu não vou casar comendo. Hum. Se a vida é minha, por que tu quer dar nela? Eu sou matemático, mas meu cabelo tá na régua. Se fala água, vai tomar de ser tiruna. Pega a mente, eu tava na esquina do bloco. Mas eu mantivo o foco. Tá na papel, eu tava no estresse, no ódio. Isso pra mim não era lógico. Eu trabalhei a vida toda. Nego só tinha uma escolha, mostrar pra mãezinha. Eu não tava na esquina à toa. Tava gostando alguma coisa. Suponho com vista, mas tem as arrombas. A mina é linda e toma a porra toda. Sempre ando com as garoupas. Deve ser por isso que ela é mó escuta. Sempre tô lança na porra. Deve ser por isso que moço na bolha. Nego tava na enculha. Deve ser por isso que hoje eu tô na BMW. Vermelha essa porra acelera. Lembra que eu tava no pico. Eu sou a porra de um nego que veio da merda. Portando a pista de barca. A gente sabe que o bote não deixa na reta. A violência é só psicopata. Eu tô tipo os homens da caverna. Eu conheço bem essa matéria. Na TV eu passei na matéria. Escolhi e reprovei na matéria. Na TV eu passei na matéria, mano. Na escola eu... Na TV eu passei na matéria. Na escola eu reprovei na matéria. É, porque agora é cantor, né? Mas tipo na TV ele deve ter feito um corre assim. Uhum. Pra passar na TV. Mano. Da hora, da hora esse tipo esse sentido. Depois ele... Rio, rio, rio. Imagina, a matéria é o nome do som. Deve ter vários significados. É. Da hora. Que que vocês acham aí o significado da matéria? Matéria é o que? O corre, viado? Matéria. Aham. A lição da vida, a matéria. Bora. Mano. Mudei, deixo os pelos na régua. Porte aliado, perfume importado. Coração gelado na venda da pedra. Minha bonita, me sinto igual psicopata. Correndo sempre a terra aberta. Vacilação. No café chaco, mano, leviando. A voz até mudou, né? Aliás, nego, tava cozinhando. Igual o maçom. Desfilando de comida e garçom. Oi, tô com o barão. Pronto, pai, veste isso tudo de coca. Preferia só fazer música boa. Bicho quando droga, mano. Pô, me cando de puta rapaziada. Tipo, esse cara tá em tudo. Os nego de contra nas áreas. Eu já passei por várias. Já passei por bocas. Não fica agora na minha casa. Eu não me sinto em casa. A vida é muito louca. Me mancei da passeio na BMW. Verdeiro, essa porra acelera. Lembro que eu tava no pico. Eu sou a porra de um nego que veio da merda. Porta na pista de barca. Tu sabe que o pote não deixa na rena. Na violência, eu posso e combate. Eu tô tipo os homens da caverna. O crime que eu conheço, pensa a matéria. Na TV eu passei na matéria. Escolhi, eu reprofei na matéria. Passo no D, deixo os pelos na régua. Porte aliado, perfume importado. Coração gelado na venda da pedra. E eu. Mano, ele tem um flow absurdo, mano. Nossa senhora. Liviano, tu tens um flow, mano. Continua a ter esse flow, mano. Esquece isso, mano. Que isso? Eu. Eu, velho. Mano, ele é... Ele, tipo, eu. O som dele é completo e tudo. Tá vendo? O som dele é... O flow dele é completo e tudo, mano. Tipo que vai te bater. Mano, e os gritos? E o instrumental, mano. Tipo, dropando junto com a voz dele. E combina muito bem, mano. Parei na matéria. Combina muito bem, mano. Bravo, bravo. Eu não sei se diria que esse estilo é... É drill. É drill? É tipo um drill, só que... Não, não diria não. Não é trap? O beat não tem nada a ver com coisa. Não tem um... Não tem um... Tipo a... Nada a ver? Tô ligado. Não tem nada a ver com drill, mano. Mas chega a ser um trap, então? É um trap. Ah, exato. Pô, mas tá maluco, mano. Mano. Eu acho que o Liviano merecia mais reconhecimento, mano. Que esse moleque solta, mano. Eu acho que eu tenho reconhecimento. Mas só que o problema é que... Mas tipo, no Main Street Festival. Você não viu, tipo, muito do Liviano, cara? Tipo, ele é da Main Street. Ele era um cara que tipo... Nem vi o festival, acho. Eu vi lá tipo... O Liviano? Só o inefável. Ainda por cima deram o microfone nele. O Liviano é da Main Street? Ele é da Main Street? Ele é da Main Street. O Liviano não é da Ashe. Não, é do... É da Main Street. Ele era da Ashe. Agora tá na Main Street. Agora tá na Main Street. Na Main Street, é. É pá, Ashe também aos poucos tá... Tá a perder artistas muito bons. Mas o Jovendex ainda tá na Ashe? Mano, o Jovendex... Mano, pra mim, na minha opinião, o Jovendex ia ir pra tripa. Mano. Nossa Senhora. Ia acabar o mundo. O Nordeste todo junto. Aquele quarteto ali. Ia, mano. Mas é pá, Liviano. Eu acho que... Esse som tá muito bom. Acho que... Não precisas... Não precisas fazer muito esforço, mano. O teu flow já é absurdo, mano. É muito bom. Mano, quando eu digo bom, mano... Eu tô mais frio, mesmo... Como tu começas o beat, Consegues trocar depois... Mano, ele que controla o beat, mano. Muitos artistas do beat controlam o artista. Ele não. Ele controla o beat, mano. É uma coisa... Mano. Sei lá, mano. Eu dou 9, mano. Sei lá. Eu dou 9.5 na matéria. É. Tipo os professores. 9.5 na matéria. É, eu dou. Passou. Passou a prova, mano. Tá aprovado, né? Bravo. Já deixem aí o like. Deixa joinha. Vão seguir o Brian. O Instagram vai estar aí na descrição. E vocês já saberem que eu tenho tempo, eu vou para o Back at it again. E não sei. Até a próxima.